Olá, tudo bem com vocês? Antes de dizer qual opção é a melhor, eu preciso que você verifique se já é inscrito aqui no canal. Para esse canal dar certo, a sua inscrição é muito importante. Não custa nada, coisa bem rápida. Basta clicar em inscrever-se aqui embaixo e aproveita, clica no sino de notificações para estar por dentro de todo o conteúdo que eu venho postado aqui toda semana. E a resposta é depende. Muitos médicos e nutricionistas indicam a troca de arroz branco pelo integral. Principalmente para pessoas que precisam controlar o diabetes. Isso se dá pelo fato do arroz branco ser absorvido mais rapidamente pelo organismo, gerando mais pico de insulina. Com o arroz integral, esse processo de absorção é mais lento, pois ele é revertido com uma película composta de nutrientes e fibras, a qual se transforma por uma espécie de gel, tornando o processo digestivo mais lento, garantindo mais saciedade e menos picos glicêmicos no sangue. A grande questão é que muitas pessoas passaram a demonizar o arroz branco, comparando até com açúcar refinado, quando na verdade não é bem assim. O arroz branco, ou seja, o arroz polido, passa por um processo que remove a casca, o germe e consequentemente muitos dos seus nutrientes. O polimento muda a aparência, suaviza o sabor e amacia os grãos. Esse arroz também recebe a adição de ferro e de vitaminas durante o processo de polimento. E como eu disse anteriormente, o arroz integral é o grão descascado não polido e, portanto, preserva os nutrientes. Tem sabor amendoado, textura fibrosa e requer um cozimento mais longo. O integral possui proteínas, sais minerais como fósforo, ferro e cálcio, vitaminas do complexo B e fibras. A parte do grão com a maior quantidade de nutrientes é preservada e isso faz com que o sistema gastrointestinal seja estimulado, além de aumentar o período de saciedade. O arroz integral é um arroz mais puro, composto por diferentes nutrientes e fibras. Já o arroz branco é o próprio arroz integral, mas que passa por um processo de refinamento com o objetivo de tornar melhor e mais fácil o consumo, uma vez que o arroz integral é um pouco mais duro e não agrada o paladar da maioria das pessoas. Porém, nunca devemos levar em consideração somente o valor calórico dos alimentos. Devemos lembrar que o arroz integral é um alimento rico em fibras, que além de favorecer o funcionamento intestinal, pode trazer outros benefícios para a saúde, como diminuir os problemas intestinais, como a constipação, protege o sistema nervoso devido à vitamina B1, que é praticamente ausente no arroz branco, melhora também o metabolismo da contração muscular, aumenta a saciedade, além de ajudar no controle de peso e diabetes. Consumir arroz integral garante uma dieta equilibrada, rica em nutrientes e vitaminas do complexo B, como ácido fólico e potássio, que são extremamente importantes para o funcionamento do organismo e prevenção de diversas doenças. Mas isso tudo não significa que todo mundo deve necessariamente substituir o arroz branco pelo integral. Muitas pessoas não conseguem comer o arroz integral, seja pelo sabor ou pela textura mais densa. Para esses casos, é fácil de se resolver consumindo o arroz branco com outras fontes de fibras e minerais, como sementes de chia, linhaça, gergelim e até mesmo os vegetais que possuem muitos nutrientes em sua composição. Nem todo mundo acredita que haja assim tanta diferença entre o arroz integral e o arroz branco, mas isso também é relativo. Por isso, o ideal é seguir as orientações que o seu nutricionista, nutrólogo ou endocrinologista recomendou. De qualquer forma, é importante entender o porquê dessas controvérsias existirem e a resposta para isso é radicalismo. Sim. Depois que começaram a afirmar que o arroz integral possui mais benefícios ao branco, muitas pessoas, até mesmo alguns profissionais, transformam o arroz branco em vilão quando na verdade não é. Tudo depende do objetivo e, obviamente, da quantidade consumida. Há quem diga, por exemplo, que a diferença do índice glicêmico entre o arroz branco e o arroz integral é mínima, cerca de 22 no arroz integral contra 29 do arroz branco. Essa diferença para pessoas comuns não representa muito, mas para fisiculturistas, em épocas de competição, por exemplo, isso pode colocar um título a perder. E o mesmo vale para pessoas que lutam para controlar a diabetes. Lógico que um dia ou outro no consumo de arroz branco no lugar do integral não afetará tanto a saúde a ponto de levar a pessoa no descontrole do índice glicêmico, mas o que trará o equilíbrio é o hábito diário. Bem como o que é ingerido em conjunto com esse tipo de alimento. Assim, busque o equilíbrio e consuma os alimentos com consciência, baseando-se no aprendizado oferecido por profissionais capacitados. E você, consome arroz branco ou integral? Qual que você gosta mais? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e diga não ao radicalismo, seja a favor do equilíbrio. Eu desejo a todos uma ótima semana, um grande beijo e até semana que vem. Obrigado. 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 Obrigado.